Mamãe! Eu quero migal, mamãe! Eu quero migal! Ué! 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 Migalinho, mamãe! É boa, mamãe migal! É boa demais, mamãe! É migal bom! É boa demais, migal! É boa, mamãe! Mas é boa, migal! É boa demais, negado! É boa demais! Antes de uma mingamarra, eu amo! Migal é boa demais, que deixa a gente forte, né? E aqui tem o quê? Tem... A mamãe disse que botou dentro o mingau, deixa eu me lembrar o que foi... É folhinho de hostelã! Mas é boa, mingau de folha de hostelã... Aqui é mingau! Mingau de... deixa eu me lembrar aqui que a mamãe disse pra eu... É mingau de goma, mingau de goma, né? Aí tem folhinho de hostelã, mas é boa, né? É, mamãe! É boa demais, mamãe! É boa! Ai, adeus! Obrigadinho, mamãe! Acabei, acabei, mamãe! Obrigadinho! É boa demais! Tchau, tchau! Vá, tchau, tchau! Aeí e tá mentira foi só setorem! Tchau, tchau! As tegas abota... E aí? Nosa, tchau! Tchau, tchau!